Quando eu ando cortando meio fio O campo à noite e a lua vai descendo ao horizonte Espero poder não esquecer de fascinar Chorar na despedida, remendar um bom coração partido Mesmo usando agulha e linhas fluídas Chorar na despedida Chorar na despedida Muitos celebrações, amigos reunidos Fumaças de cigarro, solos dissonantes Cortam a amigos importantes Espero poder não esquecer de fascinar Amar você ainda Voltar pra casa e te imaginar Cantar, cantar, aí eu dormi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não significa agora que eu esteja triste Não é a minha intenção Não é a minha intenção de vender chatice Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau